E aí mano, sabe onde eu tô? Tô aqui em Machu Picchu, Peru, Lima, aqui sul do Equador Fui chamado aqui porque isso aqui é uma entrada de uma mina abandonada aqui, tá vendo? Os caras me chamaram aqui porque eles estavam fazendo um rasante E fotografaram essa foto, se fotografaram é foto, né? Se fotografaram é foto Essa foto aí, ó E aí eles descobriram que esse macaco, eles fizeram o teste de DNA Descobriram que esse macaco é um co-descendente meu Ah, os caras me chamaram aqui porque parece que eu tô ligado à origem do mundo, entendeu? Vai ter umas vejouças falando assim É, você tá aí em frente ao... Nem sei como é que chama aqui Via Pesto aí, no Cambuí, pizzaria, na Padrão Meio, daí 400 e... Por que Via Pesto, mano? Aqui é Peru, Lima, aqui é aquela mina do Aribabá ali, ó Aqui é Santiago de Pão Costela, aqui é outra categoria Isso aqui são outros caminhos, esses são os caminhos que você não conhece Os caras fizeram... Os cientistas fizeram uns testes aqui de DNA, RNA Sabe o que é RNA? Nossa, não sabe que isso é besta, né? RNA é o ácido ribonucleicum Ribonucleicum significa o núcleo do sujeito Que é a origem de tudo A origem da coisa aqui, de tudo aqui Os cientistas foram... Os cientistas foram... Os cientistas todos falaram a mesma coisa Que é isso aí, que eu sou ligado ao antes do Adão Antes do Adão veio o macaco, antes do macaco tava eu A minha coisa, minha família, minha origem Eu que sou do começo lá Inclusive eu queria aproveitar esse clima londrino aqui Fazer uma Translations with Cancers Que é a nossa tradução com canções É pra ver se você aprende um pouco de inglês Se você sai dessa bosta que você tá aí Se sua vida melhora um pouco Vou traduzir aqui um clássico Of Michael Jackson Que diz mais ou menos assim Diz o que? A lua brilha E principalmente quando você está em Machu Picchu A lua brilha, mas eu tenho febre à noite E meus olhos ardem O meu pai joga com dengue quando ele fez essa canção Estava acamado com dengue, dengoso Ele compôs essa música, The Fever Night Que é febre à noite Pra você que não sabe, você que é um beço, você que é um tonto aí Tá bom? Ai, João, eu não sou co-descendente do macaco Eu sou! Eu sou! Fizeram os testes aqui, eu sou! Vou entrar na mina agora Minha do Aribabá aqui, né? Só pensa bobagem também, né?